E a onda de rouba comércio aqui na capital não para. Na região do Paco Cuiabá, ladrão armado rendeu o dono de pizzaria e fugiu com todo o dinheiro do caixa. Meu Deus! Toda a ação foi registrada pelas câmaras de segurança, como nos mostra agora Oliveira Júnior. Vem Oliveira! O proprietário já estava deixando o estabelecimento, tinha apagado as luzes do caixa quando foi rendido por esse motociclista. Veja só nas imagens do circuito interno, o motociclista inclusive usando o capacete para não ser identificado pelo circuito interno de segurança, leva todo o dinheiro do caixa ao movimento do dia, está armado, você vê aí nas imagens, ele com a mão direita usando o revólver, rende o proprietário e sai numa motocicleta, porque estava em dupla. O primeiro motociclista, o que estava conduzindo a moto, ficou do lado de fora e ele entrou e levou o movimento do dia. A polícia suspeita inclusive que o rapaz tem a informação privilegiada, conhecia a rotina do proprietário, veio no horário de fechamento, 2h15 da madrugada, no final de semana, numa pizzaria que funciona na rodovia Cuiabá-Santo Antônio, próximo ao bairro Parque Cuiabá. Pela maneira como o Marginal agiu, parece que ele sabia que hora que o senhor fechava, onde é que ficava o dinheiro, alguém teve informação privilegiada. Correto, ele chegou já com algumas informações de horário e de local até onde ficava o dinheiro que a gente guarda da noite, do movimento da noite, né? Então eu acredito que ele já tinha conhecimento dessas informações, porque ele já chegou certo, né? E definido a buscar só o dinheiro também, não levou mais nada. E foi aí por volta de duas e pouco da manhã, né? Surpreendendo a gente quando a gente fechava a pizzaria, né? Oliveira Júnior para o Cadeia Neles.